Essa árvore será que tem quantos anos Marli? Essa árvore é antiga, hein? Olha que bitela! O meu celular, tadinho, acho que nem dá pra tirar ela. Eu não tirei não, eu tô filmando. Aham, só sei que eu acho que ela deve ter mais de 100 anos já. É, pelo tamanho dela eu acho que ela tem mais de 100 anos. 50 anos deve ter aquela ali que é a filha dela. Aham!